Amandinha, você vai cair aí, Amandinha, vai cair? Não, vou cair! Gente, a Amandinha tá caindo, a Amandinha tá caindo, gente, olha lá! Tá caindo, já! Agora eu venho bem rápido! Olha, Amandinha, você sentou um turbo! Tô bem! Eu também quero fazer igual a Amandinha fez, gente. Eu vou spawnar o carrinho aqui. Ah, meu carrinho caiu! Eu vou sentar aqui e eu vou ir devagarinho, igual a Amandinha fez aqui, ó. Eu quero ir! Ela faz assim, aí freia devagarinho, aí o carrinho cai um pouquinho. Vai, Sofia, vem atrás, vem rapidinho, vem! Vem, vem! Agora, Sofia, prepara pro turbo! Tu, tu, turbo! Fogo na roda! Ui! Agora, Sofia, vamos fazer entrega com o carrinho? Vamos, entreguinha, entreguinha? Vamos! Eu já tenho uma caixinha! Ah, não! Nós vamos lá! Sofia, você fez peso na minha caixinha! Eu vou! Você fez peso na minha caixinha! Eu vou ir sozinha também! Ô, Nath, você vai comigo e agora vai comigo? Vem! Nath, você não vai fazer peso na caixinha, não, né? Não, né? Vou fazer nada! Ah, tá, Amandinha! Tá bom, vamos devagarinho, vai! Cuidado, Amandinha! Agora aqui a gente vai caindo! Aê! Tu, boom! Passa peso não, tá, Loki? Vum! Agora, Nath, vamos ter que controlar a velocidade, tá bom? Tá bom! Controla, Nath soltou o carrinho, Nath, soltou! Cuidado, cuidado! Pera! A caixa vai cair, não! Ah, não! Tá vendo? Não reduziu a velocidade! Ô, gente, será que se eu colocar é aqui, ó? Eu vou vir aqui e vou pegar outro carrinho. Vamos tentar ir sozinho, todo mundo vai sozinho, tá bom? Vamos ver se funciona, tá? Tá bom! Mais uma vez, tá? Porque de dois tá difícil, de dois parece que dá peso. Tem que frear! Como que freia? Como que freia? Ah, eu também não sei! Tem o freio de mão? Freio de mão? Não! Caindo! Olha lá! Vai caindo e... E desce! Vrum! Vrum! Eu vou frear, tá bom? Eu tô com o plug-in, gente! Pronto, gente! Eu já tô freando, eu tô apertando pra frear, tá bom? Olha! Tá bom! Eu tô indo devagarinho, ó! Olha, gente, aqui, ó! É porque tem que quebrar a mola! Tá vindo aqui o quebrar a mola? Não, eu quero quebrar a mola! Mola, quebra, mola, quebra, mola... Passei, gente, passei! É canhão! Agora é canhão, gente, canhão! Canhão! Cuidado! Hum! Ah! Passei pelo canhão e já tenho duas caixinhas. Agora eu vou pegar três e fazer a entreguinha. O canhão tá jogando bola em mim. Ele tá querendo me pegar. A bola é muito grande e se pegar vai me jogar! Tá bom, gente? Cuidado, tá bom? Tá bom! A gente já tá com quatro caixas no meu carrinho de fazer entrega. Quatro! O canhão tá tentando me tirar daqui! Sai, canhão! Sai, canhão! Cuidado! Ai, eu tô com medo do canhão! Tô com medo do canhão! Ah! Ah! Quase! Eu vou chegar no topo que eu não vou me pegar, canhão! Não vai me pegar, canhão! Vai ter que ir um pouco rápido! Não vai pegar, canhão! Não vai! Não vai, canhão! Não vai! Eu já tô com quatro caixas e vou pegar cinco caixas agora, gente! Cinco! Cinco! Gente, vocês estão vindo atrás? Isso é muito! Sim! A mandinha também! Calma! Eu me perco! Gente, tem uma placa de stop ali na frente! Stop! Stop! Por quê? Pronto, gente! Agora eu vou pegar cinco caixas! Olha, cinco! Mas por que stop? Ah, não! Vamos devagarinho agora! Eu tô parando! Não! Não! Caiu, mandinha! Caiu, olha! Não, não cai! Calma, que caiu! Virou de cabeça pra baixo! Cabeça pra baixo, mandinha! Uou! Uou! Freia! 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 Cuidado! Que medo, gente! Que medo! Tá sem trilho! Tá sem trilho! Agora eu vou ter que fazer assim, mais um pouquinho pra frente. E vai virar de cabeça pra cima agora! Virou de cabeça pra baixo e depois de cabeça pra cima! Agora vamos mais um pouquinho retinho e depois vamos subindo! Tô chegando! O de canhão tá jogando coisa em mim! Hoje eu já tô com seis caixas no meu carrinho! Eu sei! Agora vou rápido! Você é muito! O de canhão não me pegar! Freia! Ah, não consigo frear! Tô com sete caixas, gente! Sete caixas! E agora eu vou ganhar! Vou ganhar! Vou chegar um pouquinho perto! E agora o carrinho vai virar! Oito caixas, gente! Oito caixas! Oito! Aham! Pronto! Ele tá fácil, ó! Chega mais perto! Mais perto! Olha, o carrinho virou! As caixas não tão caindo! Que bom! Agora vou... Uou! Acelera! Cheguei, gente! Cheguei! É! Parapapá! Aê! Cheguei no nível três, gente! Agora eu vou continuar! Tá chegando também, amantinha? Amantinha, você bateu no meu carrinho, amantinha! Cuidado! Eu tô batindo! Amantinha, olha o tamanho da carga que a gente tem, amantinha! Muito grande a carga, né? Amantinha, por que a sua carga tá maior que a minha? Eu não gosto, amantinha! Eu peguei mais fácil! Tá bom, amantinha! Pega suas caixas e vamos de novo! Vamos de novo! Não, amantinha! Pega no seu carrinho! Tá bom! Ô, Loic! Eu passo com você! Só se você não ficar freando o carro igual a amantinha faz, tá, Sofia? Eu nunca gosto disso! Vai ser, amantinha! Você sempre freou o carro, amantinha! Empira! Não! Vai ser, amantinha! Aqui! Agora, cuidado, porque tem tráfico de carro, tá bom? Aqui! Eu falei, eu vou tomar cuidado, Sofia! Eu falei, eu vou tomar cuidado! Agora não tem mais nenhuma caixinha no meu carrinho, Sofia! Foi você! Vai, amantinha, acelera! Vai, amantinha, acelera! Ai, quebrou! Ah, Sofia, não foi culpa não, foi culpa do carro, né? Consegui! 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 Agora, vamos lá! Agora, vamos nós! Eu tô atrás do carro rosa! Eu tô atrás dele! Não pode bater, não! Ah, não pode bater! Cuidado, Loic! Eu já tenho duas caixas na minha caçamba! Ah, não! Eu não sei! Não pode encostar no carro, não, Nati! Eu tenho carro! Ah, eu encostei! Não pode encostar, Loic! É muito difícil! É difícil! Mas a gente vai conseguir! O carro é muito grande! Mas eu vou passar ali! Três, dois, um e... Fui! Tchau pra vocês! Tem que ir freando, gente! É na frente! O segredo é o freio, tá bom? O segredo é o freio, tá bom, gente? Tá bom! Todo mundo já sabe qual é o segredo, né? Qual que é o segredo? O freio! O freio! Vamos de novo! Qual que é o segredo? O freio! Então, pro carro não pegar, é só fazer o quê? O freio! O freio! Tá bom? O freio é o segredo, né? Aê! Passei, gente! Oi, Amandinha! Oi! Oi! Amandinha, qual que é o segredo? O freio! Não! Amandinha! Desculpa! Não! Eu não fiz o freio, Amandinha! Desculpa! Amandinha, eu vou na caçamba com você, tá bom? Não! Desculpa, Amandinha! Não! A Amandinha já tava lá! Vem logo! Tá bom, Sofia, eu vou dirigir a caçambinha, tá bom? Sofia, faz certo, tá bom, Sofia? Vai, acelera! Vem, Sofia, vai! Vai, Sofia! Sofia, você não tá dirigindo, não, Sofia, não! Vou sozinha, Sofia! Eu não sei dirigir! Eu dirijo, Sofia, vem, vem! Vai, vai! Dessa vez eu ganho! Dessa vez eu ganho, tá bom? Vamos, Sofia, acelerar! Vamos! Qual que é o segredo? É o... É o... Ó, gente, não valeu! O negócio caiu ali sozinho, todo mundo viu que foi sozinho, né? Ah, culpa do óleo! Não, não foi culpa minha, não! Foi, eu tô sozinha? Não, Sofia, você não quis... É muito ruim, hein! Agora eu vou acelerar! Vem! Qual que é o segredo? O freio! O freio! O freio! Cuidado, hein! O segredo é o freio! O freio é o segredo! O segredo é o freio! Quem frear, ganha! Quem acelerar, perde! O freio! Vem! Se encosta no carro, explode! Agora, mais um pouco! Aham! Foi! Ui, ui! Consegui! Oi, Amandinha, oi! Já tô começando a frear agora, viu, Amandinha? Ah, não! Não! Amandinha, dessa vez eu fiz certo! Eu fiz o freio! Ai, Amandinha, e agora? E agora? Aqui, consegui! Tem que esperar o sinal vermelho e verde, né? Ah! Sinal vermelho! Agora, vamos lá! Tem que esperar! Não, Nath, é só olhar pro sinal. Pronto. Tem que esperar! Amandinha, agora eu vou acelerar com tudo, tá, Amandinha? Não! Uou! Qual que é o segredo? É o freio! Não, Amandinha, eu tô freando porque eu tenho o segredo. Viu, Amandinha? Eu não fiz nada, Amandinha. É o quebra-mola. Você foi rápido no quebra-mola, Amandinha. O quebra-mola é assim, ó. Amandinha, a culpa não é minha que você não fez o freio! Eu já falei que o segredo desse jogo é o freio! Não! Nath, faz o freio, tá bom? Freio! Quebra-mola. Nath, faz assim. Quebra-mola. 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 Ah, não! Ah, não! Tem que esperar o freio, não! Amandinha, o trilho tá quebrado! Tá invisível! Vai, Amandinha, acelera, vai! Não, não pode ir rápido! Olha, gente, tá invisível. O trilho é invisível. Uou, que medo! Que medo! Ah, não tá dando medo, não. Eu sei que é invisível. Ô, gente! Quebra-mola aqui! Quebra-mola! Quebra-mola invisível! Quebra-mola. Quebra-mola. Faz quebra-mola, Amandinha. Quebra-mola. 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 Agora... Vai, Amandinha, acelera! Força! Boa, Amandinha, eu tô acelerando! Não! Eu tô acelerando, Amandinha! Não! Eu tô acelerando! Uou! Não! Tá bom, Amandinha. Boa, Amandinha, eu tô acelerando tudo agora. Acelerei! Não! Pé fundo! Pé fundo! Não! Pé fundo! Amandinha, cuidado que vai vir quebra-mola, tá bom? Cuidado, tá? Quebra-mola? Onde? Amandinha, acho que agora é pé-fundo. Vamos pé-fundo, Amandinha! Não! Agora é turbo! Não! Turbo! Turbo! Uou! Sim! Caiu, Amandinha! Não! Amandinha, você caiu no início, Amandinha! Tchau! Amandinha chegou no final e perdeu! Mas eu ganhei! Tchau! Tchau! Tchau!